E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera Só o veneno aí E aqui pra tirar Isso aí é um veneno, cara Aí é um galo Olha aí, galera Olha aí, olha Olha o galo veneno, mais uma coleta dele aí Isso aí é para o meu amigo Júnior Tá boqueiro Show, meu parceiro E para o grupo aí Dos taboqueiros aí, em geral A todo mundo aí, para não esquecer de ninguém Show Show